Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para o céu Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus E Deus quero vestir a armadura Pra lutar com a coragem e valor Pois aqui a vida E aí E aí E aí